Trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro serão os primeiros a terem o direito ao saque das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O calendário de saques começa na sexta-feira. A previsão da Caixa é que com essa retirada, cerca de um bilhão de reais, movimente a economia goiana. Muita gente já procurou as agências bancárias para ver se pode fazer a retirada. O presidente Temer liberou e eu não tenho para sacar. É possível consultar quanto você possui em contas inativas pelo site do banco, pelo telefone 0800 726 0207 ou pelo aplicativo Caixa FGTS. Se você tem conta na Caixa, o dinheiro vai ser depositado nela. É possível fazer o saque até 31 de julho. Se o trabalhador não tem conta na Caixa, o dinheiro pode ser transferido para qualquer outro banco. Outra forma da retirada é através do cartão cidadão. No caso da ausência do cartão cidadão, é ideal que a pessoa se dirija diretamente à agência da Caixa Econômica, munida a documentação, que é o número do PIS ou PASEP, além de documentos pessoais para que ela possa se informar sobre as suas contas inativas. O trabalhador pode sacar até 3 mil do FGTS direto no Caixa Eletrônico ou em agências lotéricas. Antes, só tinha direito a sacar o FGTS de uma conta inativa quem estivesse desempregado, por no mínimo 3 anos seguidos. Agora, quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa, até 31 de dezembro de 2015, vai poder sacar o saldo que ficou na conta. Foi o que aconteceu com o Celiomar. Ela descobriu que vai poder fazer o saque, pesquisou tudo pela internet e já se programou. Já sabe o que vai fazer com o dinheiro? Ah, pagar umas contas, né? A Caixa Econômica Federal informou que nos três primeiros dias de saque do FGTS, as agências irão abrir com duas horas de antecedência. Ou seja, nos dias 10, 13 e 14 de março, a abertura será a partir das 8 horas da manhã. A Caixa Econômica Federal informou que nos três primeiros dias da manhã.